Fala galera, estou com o Márcio Araújo aqui, nosso medalhista olímpico no vôlei de praia. Queria que você repercutisse, Márcio, como é que você viu aí essa histórica medalha do vôlei de praia? Depois de 12 anos o Brasil voltou a conquistar a medalha de ouro com o Bruno Schmidt e o Alisson. Rapaz, sensacional, né? Eu tive presente, estive lá na Olimpíada agora, passei alguns dias, passei 8 dias fazendo negócios. Também aproveitei para assistir jogos. Fiquei encantado com aquela arena, encantado com aquele lugar, com aquele evento. Volta todas as emoções e é muito, muito legal, cara. Os meninos mereceram. Já tinham vindo de um ano muito vitorioso. 2015 foi um ano que eles venceram tudo. Em 2016 eles iniciaram a campanha deles muito bem, até a metade do ano, até antes da Olimpíada. Eles estavam liderando, mantendo o nível de jogo, nível psicológico muito alto. E eu sabia que eles iam chegar nessa Olimpíada e conseguir fazer uma grande Olimpíada. Agora eu parabenizo também o Bruno Schmidt por conta de ter conseguido jogar o mesmo nível que ele joga em competições nacionais, internacionais. E conseguir jogar na Olimpíada, que é muito difícil. E assim, eu fiquei muito feliz, muito feliz. Como é que você vê o futuro do vôlei de praia no Brasil? Que tem sempre grandes duplas. Para 2020 a promessa é de ver novamente o Brasil lutando por medalha de ouro, né? O Brasil sempre lança o vôlei de praia especialmente. A gente sempre volta com duas medalhas, voltamos já com três. Então é uma expectativa muito grande que se cria no vôleibol de praia e no vôleibol indoor também. Eu acredito que a gente tem crescido muito, os atletas têm tido grandes resultados, novas duplas, novas parcerias. E juntamente com o trabalho da Confederação Brasileira, tem feito com que o vôleibol se massificasse de uma forma que a gente pudesse escolher muitos atletas. E eu acredito que a gente vai fazer um novo ciclo Olimpí, junto com o Comitê Olimpí brasileiro, essa parceria, para a gente poder estar bem representada em 2020. E a sua medalha de prato lá de Pequim 2.0 está bem guardada, né? Ela fica no banco, ela fica em casa não. Beleza, sucesso. Obrigado, Márcio. Valeu, garoto.